Olha só o que o Léo comprou pra mim hoje, um cesto novo pra minha airfryer, olha só, dá pra comprar essa linha que tinha, original, original mesmo no Mercado Livre né amor? Acho que foi no Mercado Livre que ele comprou, nossa perfeita, porque a minha estava destruída, olha só, ela descascou inteira, inteira, já grudava, já não tava dando pra fazer mais nada, tava muito ruim, muito ruim mesmo. Daí ele comprou pra mim, essa daqui eu vou dispensar né, porque não tem como, eu tava colocando papel alumínio, mas a funcionalidade não é a mesma né, então agora tem uma novinha, agora eu vou tomar bastante cuidado pra lavar, já tomava com aquela no começo, mas essa daqui agora eu vou tomar todo cuidado no mundo. A próxima airfryer eu vou comprar da Mondial, que eu tenho só escutado elogios dela, essa minha é da Oster, ela é boa, mas o cesto descasca assim como todas as outras, todo mundo que eu conversei que tem Mondial falou que não acontece isso, então a minha próxima com certeza vai ser da Mondial. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. mais abençoada e sagrado que esse eu não conheço. Ai, enfim, ele vai descansar um pouquinho agora e eu vou aproveitar pra passar roupa. É isso mesmo. Muita roupa pra passar. Vou aproveitar esse soninho aqui. Coisa mais linda. Olha quanta roupa que eu tenho pra passar. Fora os dois varais que estão lotados. Lotados. Eu vou aproveitar pra mim que elas dormiam pra começar a passar. A Alice acabou de acordar. Oi. Isso significa que eu não vou ver minha série enquanto eu passo roupas. Olha o que eu fiz. Eu resolvi colocar, fazer um teste. Eu coloquei o tapete aqui no chão que ficava no quarto do Nicolas pra ver se ele fica um pouquinho mais no chão. Até coloquei os brinquedinhos dele ali pra acostumar ele ficar mais no chão. Vamos ver. Era pra ter feito isso há muito tempo. Mas não dava certo, né? Vamos ver agora se vai funcionar. Tirei o nick daí. Coloquei ele pra lá. E vamos ver, né? O problema é que ele quer ir ali, né? Ele quer... Ele adora ir na varanda porque ele gosta de mexer lá na chave que tem no vidro, né? Mas enfim, tem que ficar em cima dele o tempo inteiro. Não tem como. Dando certo esse tapete aqui, eu vou comprar um tapete mais bonito pra sala, né? Que esse daqui é só pra quebrar o galho por enquanto pra ver se o nick não vai carimbar o tapete. Passei coisa assim de 90% das roupas mais ou menos mas já tem um monte no varal, né? Pra secar. Ali estão as camisetas do meu marido aqui da Alice ali do Nicola só não passei as minhas por incrível que pareça. Aqui tem um pouco de calça aqui tá o tripé que eu tava vendo o vídeo enquanto eu tava passando roupa ali tem um monte de coisa que eu preciso guardar aqui tá a criança no meu colo que não tá deixando eu fazer nada hoje. Né, filho? Eu não sei ainda o que que a gente vai almoçar. Eu não sei ainda o que que a gente vai almoçar e ele tá assim eu não posso soltar ele totalmente ainda no chão porque ele já tá andando por tudo. E ele bate a cabeça ele cai, né? Então tem que ser assim o dia inteiro atrás dele. Então eu não acho que eu não tenho conseguido gravar não tenho conseguido fazer mais quase nada porque tá muito difícil muito difícil mesmo. Eu tenho que ficar o dia inteiro em função dele atrás dele até ele pegar um tamanhinho que dê pra ele andar sozinho ter um pouquinho mais de independência enquanto isso eu tenho que ficar atrás. Eu vou fazer alguma coisa pra gente almoçar e daqui a pouquinho eu volto pra conversar mais um pouquinho, tá? Vem Vem, mamãe vem Vem, vem Vem Vem, vem 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 Nicola Só que mamãe Corre, corre, corre Acabamos de subir Na verdade tem uns 20 minutinhos Mais ou menos A cria acabou de dormir ali Depois de muito andar Muito, muito andar lá embaixo Levei ele no No gramado ali Da quadra, da mini quadra Na verdade que tem aqui no condomínio Nossa ele amou e é perfeito ali Porque é seguro pra ele cair Se ele cair pra frente ou pra trás É macio, é grama sintética Então é super tranquilo E aí vou aproveitar que ele dormiu agora Vou fazer um bolo Pior que se eu ligar a batedeira ele acorda Vou ter que bater o bolo na mão, espero que dê certo Espero que fique bom Depois eu vou guardar aquela roupa que tá ali em cima da mesa Que eu recolhi, meus varais estão Estão ali praticamente vazios Tem só algumas peças de roupa que eu acredito que já estão secas Pior que eu já passei roupa hoje E as roupas que eu mais precisava que eram as dele É... Secaram agora há pouco Então eu tenho várias pra passar de novo Depois eu vou passar Se der tempo, se eu conseguir Ah, e é isso Já são quase 5 horas da tarde O dia passou que eu nem vi Nossa, nem senti o dia passar hoje Tomara que essas férias passem bem rápido Porque de nada adianta, né? A criança tá de férias e a gente não ter dinheiro pra sair Não ter dinheiro pra passear, né? Todos os dias, né? Aproveitar da maneira como a gente gostaria Ai, Deus Mas é claro que a gente vai inventar uns passeios aí Aguardem Bom, é isso Eu vou aproveitar agora que ele tá dormindo Então Vou bater o bolo primeiro Porque enquanto o bolo assa Eu vou guardando as coisas, né? Faço as coisas que eu não consigo fazer quando ele tá acordado O bolo escolhido vai ser esse aqui Da Doutor Otiker De morango Com confeitos de chocolate Eu nunca tinha visto bolo de morango assim pra vender Vou fazer Tomara que seja gostoso Que fique vermelhinho Bem gostoso Nossa Ai, que delícia Tô doida pra fazer Fala sério Que cor mais linda de massa Não sei se tá dando pra vocês verem Mas é rosinha, rosinha É que a iluminação não tá ajudando muito Deixa eu ver Não sei se tá dando pra vocês verem Muito rosinha Muito lindo Nossa, vai ficar uma delícia Fazer uma cobertura de chocolate Que é pra ficar mais perfeito, né? O bolo já ficou pronto Parece que ficou ótimo Eu já peguei uns lasquinhas assim Que tava soltando Até que cresceu Eu achei que não fosse crescer tanto, não Porque a massa é bem pequena Só foi dois ovos, né? E aqui já fiz a cobertura Eu fiz só uma ganache bem simples mesmo Derreti o chocolate no creme de leite E assim que o bolo esfriar Eu vou colocar a cobertura Eu vou só dar uma regadinha mesmo Bolo simples Nossa, eu não vejo a hora que fica pronto Tô ansiosa pra comer esse bolo Bolinho simples Com um prato todo sujo de chocolate Mas o importante é que deve estar uma delícia Vou cortar pra ver como é que ficou Ai, que delícia Um bolo bem chocolatudo Olha Macio E... Hummm Hummm Gente, maravilhoso Nossa, que combinação incrível Amei Muito bom Bom dia Tudo bem Hoje é sábado É... Agora já são 11 horas da manhã Daqui a pouco eu já vou começar a fazer almoço Hoje a gente vai ligar a churrasqueira Vamos assar uma carninha Vou fazer uma maionese daqui a pouco Mas antes Eu vou aproveitar o soninho sagrado da manhã E vou fazer o quê? Lavar o banheiro Que é uma coisa que eu odeio Odeio É... Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu odeio lavar banheiro Mas aí eu vou dar bom trato nele Vou dar uma boa esfregada mesmo Coisa que eu já não faço há muito tempo Vou só dando um jeitinho, um jeitinho, um jeitinho Até que chegou um momento que tá parecendo banheiro de rodoviário Então eu preciso dar um trato nesse banheiro Então, deixa eu virar a câmera Aqui eu já coloquei candida Ou água sanitária pros íntimos É... Coloquei detergente Coloquei um pouquinho de... Ajax pra dar um cheirinho E essa misturinha aqui Eu vou esfregar o chão Vou limpar o box Vou limpar o vaso E vou limpar a pia O vaso por dentro eu uso esse O pato, né? Eu adoro Eu amo esse produto aqui E vou dar uma geral aqui no banheiro Fala, filha Eu só tô querendo entrar Vai pra aqui O que é? Não, não, não Aqui não vai poder entrar Vai no outro banheiro O que você quer? Fala Eu demorei Porque eu fiz... Não posso falar que você tá gravando Tá bom Espera um pouquinho que eu já falo com você Bom, minha luva já tá aqui Eu não consigo limpar sem luva Vou dar um trato aqui no banheiro então Daqui a pouquinho eu volto Banheiro limpinho e cheiroso Ai, nem acredito Que alívio Só falta agora eu pegar aquela luva ali Aquele pão Já tá tudo sequinho aqui A pia Um vaso Nossa, que diferença Meu Deus Nada como um banheiro limpo Não, filha Sim Cadê o sorvete? O sorvete é doce Mamãe Tem recheio Ele faz carapê Mas pede muito Agora acabou a fruta Nunca mais ele vai comer fruta Só Pra querer doce 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 Na frente Mamãe De uma televisão E o meu pai Tá aqui É Pronto, a última colherada Só tem quase nada Só sobrou a lindice Nós fomos na casa dos nossos primos Porque lá é onde mora a Gabi E tava também o priminho Lorenzo Nós fomos levar a Alice lá Pra brincar junto com eles Nesse lugar maravilhoso Que é a brinquedoteca Do salão do condomínio Olha que delícia de brinquedo As crianças se esbaldaram Elas brincaram muito Muito mesmo Olha que brinquedo enorme Maravilhoso Toda vez que eles se juntam É diversão na certa É muito gostoso As crianças brincaram bastante E de lá Nós fomos depois Pro circo Que também foi uma outra Atração à parte Maravilhoso Chegamos no circo Muito feliz levantar Viva Olha lá que lindo Vamos descer também Papai tá animado Papai Tá animado de no circo O teu desceu Desceu? Acho que sim Não, ele ali Ali na frente Aonde? Ele deu Não deu não amor Não é não? Não, ele desceu FUT O carro dele lá embaixo O carro dele lá embaixo O carro máximo Viva Viva Tá animado, filho? Não vai ser não? É Você eu sei que tá animada Eu perguntei pra ele Ele não vai no circo? Aqui Nós ficamos andando pelo shopping O Nicolas foi no chão todo soltinho Ele se divertiu bastante Andou tanto, tanto Que ele ficou até cansado Ele veio no carro dormindo Foi até difícil de acordar ele De tanto que ele andou Ele amou ficar andando pelo shopping Foi muito gostoso Eu fiquei junto com a Nina Enquanto as crianças e os meninos Foram no circo Aqui são algumas imagens Que o Léo gravou Tá? É o circo Máximos Tá no shopping continental Fica em Osasco Não é muito longe De onde a gente mora Então deu pra gente ir Pra aproveitar É um shopping um pouco mais distante Porém Nenhum fim do mundo Nós gostamos demais desse shopping Muitos anos que eu não ia Desde a minha adolescência Então tinha trapezista Tinha malabarista Tinha palhaço cantor Tinha de tudo As crianças ficaram simplesmente fascinadas Alice nunca tinha ido no circo Então pra ela foi assim Um espetáculo incrível E pra mim não tinha como ir junto com o Nicolas Não ia dar certo Uma hora e quarenta de espetáculo Sentada na cadeira Nunca que o Nicolas ficaria quieto Por isso que eu fiquei andando pelo shopping E uma pena Porque eu queria muito ter visto de perto Todo mundo gostou bastante As crianças ficaram super entretidas E encantadas mesmo com o circo E ficaram quietinhas Prestando a maior atenção Foi muito lindo Meu marido voltou assim encantado Há muitos anos que ele não ia Imagine só que teve até Aquele globo Globo da morte Acho que é isso Onde tem essas modos Que ficam rodando Foi lindo 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 O Léo gravou Assim o espetáculo quase que inteiro Pra mim As melhores partes Eu coloquei alguns trechos aqui Pra também não ficar tão cansativo Só pra vocês terem mais ou menos uma ideia Do que foi o espetáculo Foi muito gostoso mesmo Tá Então é isso Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar os nossos dias Foi um pouquinho corrido esses dias Por isso eu gravei só alguns trechinhos Vou ficando por aqui Muito obrigada por terem assistido até o final Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau